E aí, Dudes? Vamos comer uma cereja? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Que da hora. Dudes. Foi boa. Pô, eu vou subir lá na árvore pra ver se tem umas madurinhas. Fica aí. Ô, Dudes. Parece o Rafa, meu. Pô, acho que é ele. Que isso, Raves? Acorda aí, mano. Vai capotar. Tudo caralho. Ai. Ai. Toda vez, hein, meu. Puta que eu fariu, hein, Dudes? Não posso dormir em nenhum lugar, meu. Sempre me acorda, cara. Vambora, tá dando de embora. Ah, honra, meu. Vambora. Queiro, inmediatamente que están robando. Bájense. Bájense. Dije. Abaixo. Mua, bebe. Até quando? Dije, não. Me rompieron o cerco. Vájense. Vambora. Vamos lá. Obrigado.